A maioria dos iniciantes no digital demoram 6, 7 meses até entender o que eu vou te falar nesse vídeo. Então, de verdade, presta atenção, coloca isso aqui no seu coração e já entende agora, porque aí o resultado aparece. Fala galera, Jô Gosteiro aqui, começando mais um vídeo. E ó, seguinte, esse vídeo aqui é até um desabafo pra vocês. E é um desabafo também ligado às coisas que eu tô vendo acontecer a cada dia que passa nos conteúdos, inclusive, que a galera de marketing digital anda publicando. Eu produzo conteúdo há muito tempo e sempre a gente tá de olho nas produções de conteúdo de outras pessoas do mercado, fica vendo o que que tá acontecendo, afinal, essa é uma lei de vida nossa em todo projeto que a gente desempenha, né? Tem que saber o que que tá acontecendo pra saber como que a gente age melhor. Mas, inclusive, eu tava até agora, antes de começar a gravar esse vídeo, fazendo uma call de alunos. Quem é nosso aluno sabe o tanto que eu me preocupo com os nossos alunos, o tanto que a gente fica em cima, né, pra fazer a galera ter resultado. E o fato é que até a galera que, às vezes, tá ali dentro, sendo muito bem direcionada, acaba se perdendo e acaba demorando mais ter resultado, porque fica cometendo esse erro que é uma consequência das produções de conteúdo que andam acontecendo aqui na internet. Então é o seguinte, a maioria dos vídeos aqui do canal, a gente sempre vem com pedrada de conteúdo e um tanto de coisa pra você aprender, pra você colocar na tua cabeça e pra você ter resultado, certo? Nesse vídeo aqui, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou te falar o conselho que eu tenho pra te dar e vou te falar quais são os principais setores que você tem que prestar muita atenção nesse conselho que eu vou te dar, pra você simplesmente se atentar e arrumar essa parada daqui pra frente. E se você fizer simplesmente isso daqui, eu te garanto que esse conselho e esses alinhamentos vão impactar muito mais o teu resultado e fazer ele aparecer de uma forma muito mais rápida do que diversas e diversas mega estratégias e conteúdos que você acabou pegando por aí. É o seguinte, que conselho é esse? Esse conselho é o seguinte, presta atenção nessa frase e entenda o que que tá por detrás dela. A frase é, você nunca vai ter resultados de profissionais agindo como um amador ou uma amadora. Você nunca vai ter resultados de grandes players agindo como um player pequeno. Você nunca vai ter resultado de quem tá no digital há muito tempo e escalando muito forte agindo como um iniciante no mercado digital. Porque no final das contas, o que que determina um iniciante? O que que faz com que uma pessoa, quando está desempenhando uma determinada atividade, ela de uma forma ou de outra seja... A galera atribua a palavra iniciante a ela. Ah não, esse aí, essa aí é iniciante. Muitas pessoas acreditam que o que faz de alguém um iniciante em algo é o tempo, né? É o tempo que ela está em um mercado, é o tempo que ela está desempenhando alguma atividade, é o tempo que ela já se dedicou àquilo. Eu não acredito nem um pouco nisso, de verdade mesmo. Pra mim, o que faz de uma pessoa ser iniciante em algo é o que ela está fazendo dentro deste algo, perante a este algo. Então, no mercado digital, você pode estar há um, dois, três anos no digital. Se, ao longo desses três anos, você segue aplicando estratégias, fazendo coisas que iniciantes fazem, cometendo erros que iniciantes fazem, os anos de digital não te fazem uma pessoa com bagagem, não te fazem uma pessoa avançada ou qualquer outra coisa do tipo. Não, você segue sendo iniciante. Por outro lado, se uma pessoa começou há 15 dias, 7 dias no digital, e já está agindo, já está trabalhando e aplicando coisas que são sim profissionais, que são sim sérias, que são sim as coisas que a gente sabe que trazem resultado de verdade, pra mim, esse cara, essa mulher, essa pessoa já não é um iniciante. Se ela conseguiu entender em 7 dias, 15 dias, coisas que, eventualmente, tem pessoas que demoram 3 anos no mercado e, mesmo assim, ainda não entenderam, isso é mérito dela. Aquele benefício que todo mundo fala no digital, né? Nossa, aqui você não tem que fazer faculdade, aqui você não tem que demorar 5 anos pra aprender algo e poder prosperar, é verdade, é verdade, pô. Você consegue sim fazer um treinamento, fazer uma mentoria, fazer alguma coisa, que ali, em um pequeno intervalo de tempo, você já pegue direcionamentos que vão te colocar com ferramentas à sua disposição que somente pessoas extremamente avançadas tinham anteriormente. Então você, iniciante, começa a aplicar coisas de projetos que, às vezes, demoraram anos pra descobrir aquilo, pra aprender aquilo e pra agir daquela forma. E, no final das contas, o que faz essa galera iniciante permanecer ou, então, ir em busca dessas paradas que, putz, só iniciantes fazem. Na minha opinião, o que faz, elas sempre ficarem procurando por coisas de iniciantes e ficarem se mantendo aplicando coisas de iniciantes, é que elas ainda não decidiram, de verdade, fazer aquela parada. É que elas não decidiram, de verdade, se dedicar igual deveriam estar se dedicando. Quer ver, ó? Já pegando aqui um gancho. Primeiro elemento que você tem que se atentar bastante no teu dia-a-dia, se você tá fazendo isso daqui, se liga. Ficar vendo vídeo de venda rápida. Eu tô ficando... É puto da vida, porque agora, no YouTube, parece que todo canto que eu entro, que alguém... Tem alguém que produz conteúdo de marketing digital, fica essa patifaria de venda em X minutos. Isso aqui é uma puta de uma sacanagem. Ah, João, você tem um vídeo desse. Ah, 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 ah. Eu tenho um vídeo com esse título. Você já viu o conteúdo desse vídeo? É, se liga. Meu amigo, minha amiga, eu te pergunto. Você, que quer ter resultado de gente grande no digital, analisa uma... Algum player grande, tá? Analisa um player grande de verdade, certo? E vê se ele aplica, se ele foca e se ele direciona as suas energias pra fazer aquela estratégiazinha de venda rápida que você viu em um vídeo. É sério, faz a engenharia reversa. O player grande que você conhece e acompanha, você vê ele fazendo aquela estratégiazinha rápida ali? Você não vê. Mas, no final das contas, o porquê que você quer aplicar uma estratégiazinha de venda rápida? Você quer aplicar uma estratégiazinha de venda rápida, pra ver uma comissãozinha entrar ali pra você? E como se essa comissão que entrou pra você, no final das contas, fosse te mostrar que realmente você deve se aprofundar no digital e dedicar, dedicar de verdade suas energias pra fazer isso dar certo. Só que isso não vai acontecer. Se você fazer uma vendinha ali rápida, com uma estratégiazinha bofeira, ao invés de, a partir daquele momento, você começar a procurar coisas mais profissionais e que vão te fazer ter mais resultado, você vai fazer o quê? Você vai começar a colocar mais energia e dedicação na estratégiazinha pra ver se sai mais uma vendinha. Só que, pô, aí você não vai crescer nunca. Vai seguir sendo iniciante daqui a cinco anos. Então, uma pergunta. Você anda vendo vídeo de venda rápida aí? Por que se tá, pelo amor de Deus? Se você tá precisando de uma comissão pra te provar que o digital funciona e que você pode dar certo aqui, é porque você não entendeu nada ainda. O mundo inteiro tá no digital. Todo canto que você olha, a galera tá no digital. Toda pessoa que você admira hoje em dia na internet trabalha com marketing digital. O que mais que você precisa pra te provar? Não, pô, se ajuda. Segundo lugar, segundo ponto, você tem que se atentar fora, ficar vendo vídeo de venda rápida. É a galera que fica tentando viralizar conteúdo, viralizar Reels, viralizar TikTok, viralizar vídeo no YouTube, né? Fica tentando aprender sobre viralização. Só que essa pessoa ainda nem aprendeu a ter consistência. Você nem consegue toda semana ter consistência na produção do conteúdo que você se propôs a publicar. e tá pensando em viralizar cada um que você publica. A viralização faz parte da trajetória. Você vai lá, publica um, dez, vinte, trinta, conteúdos de um viraliza, puf. Agora, não, eu vou publicar um e esse um vai ser o viral. Aí ele vai lá e não viraliza. Aí como esse um que você tentou lá viralizar não viralizou, você não segue postando, porque parece que não funciona. Meu Deus, não é assim. Então se você tá tentando viralizar antes de tentar ter consistência, também já não funcionou pra nada. Porque a viralização, ela vai acontecer eventualmente conforme você vai tendo consistência. Terceiro ponto pra você prestar atenção. Por acaso você tá copiando os outros aí descaradamente e mesmo assim não tá conseguindo ter o resultado que você queria ter? Você fica copiando os criativos dos outros pra fazer anúncio? Você fica copiando os conteúdos? Você fica copiando como os outros escrevem? Você fica copiando tudo que você vê os outros fazendo no mercado? Só que você ainda não aprendeu a analisar. Você ainda não aprendeu a entender o porquê que algo dá certo? Você ainda não aprendeu a entender o que fazer quando algo tá dando errado? Você ainda não aprendeu a entender o que tá por detrás das coisas? Mas você fica copiando sem parar. Aí a pergunta que eu te faço é, se você vê uma pessoa utilizando aquilo que você copiou e pra ela tá funcionando, pra ela tá dando certo, você vê que ela tá ganhando dinheiro com aquilo e quando você copia, você não tem o mesmo resultado? Opa, pera lá. Se tá funcionando pra pessoa, deveria funcionar pra você. Se não tá funcionando pra você, o problema tá naquilo que você copiou ou tá em alguma outra coisa que você não tá enxergando? Opa, com certeza tá em alguma coisa que você não tá enxergando. Então do que adianta você seguir copiando sem parar, meio que dando tiro no escuro, um atrás do outro, se você não entender o que tá por detrás daquilo ali, o que faz aquilo ali dar certo? Você vai copiar 200 coisas que eram pra dar muito certo, só que nenhuma delas vai dar, porque tem alguma coisa que você não tá vendo, não tá percebendo. Quarta coisa que você tem que prestar atenção, se você acha que tudo que você for fazer aqui no digital vai te dar um resultado extremamente rápido, você aprende hoje, aplica hoje e ainda hoje tem resultado. Velho, nossa! Não, pô, não é assim que funciona. Pensa aí em algum grande player que você admira, pode ser eu, pode ser outras pessoas que você acompanha por aí. Você acha que tudo que ela pensa em fazer, tudo que ela planeja pra executar, e tudo que ela realmente executa, na cabeça dela, ela tem que ter o resultado, né, o desfrute, ela tem que ter o retorno daquilo que ela fez, no exato momento, naquele mesmo dia, às vezes naquela mesma semana, ou você acha que ela tem o entendimento de o porquê que ela tá fazendo isso, e que os frutos desta atitude dela podem às vezes demorar um pouquinho de tempo pra aparecer. Com certeza, todo mundo que é grande de verdade entende que tem coisas que a gente faz que o resultado demora um pouco mais. E se é pra dar o resultado rápido, e não deu, o que a gente faz? A gente entende o porquê que não deu certo. A gente entende o porquê que não deu o resultado. Se você não entende o porquê que algo não funcionou, quando você utilizou, não adianta você testar o próximo algo. Se você não aprende com o erro, e aí sim vai pra próxima parada, pode ser que esse erro se repita na próxima coisa que você vai fazer. Quinto detalhe pra você prestar atenção. E esse aqui, ó, pelo amor de Deus, esse é sério. Você achar que vai investir 10, 20 reais ali em anúncios, e vai fazer uma venda de mil reais, de 500 reais, de 300 reais, de até 100 reais também. 100 reais pode até ser. Mas os primeiros 30, né, gastou 30 ali em anúncio, vai vender os 100. Certeza? Não, não é assim que acontece. Pra você gastar 30 reais e vender um produto de 100, por exemplo, esses 30 reais tem que ter sido investidos no criativo certo, na campanha certa e na estratégia de venda certa. Só que, pra acertar o criativo, a estrutura de campanha e a estratégia, eventualmente você vai ter gasto, sei lá, pode ser que você vai ter gasto uns mil. De verdade, às vezes até mais. Falando da realidade, sim. Pode ser que você acerte tudo isso gastando muito menos? Claro. Só que aí vai depender da qualidade da informação que você teve acesso antes de aplicar. Se você aprendeu a fazer os testes certos, se você aprendeu a criar e aplicar tudo da melhor forma possível, mas se você não aprendeu a criar e aplicar tudo da melhor forma possível, só que você aprendeu a aprender com seus erros, aí pode ser que ali você gastou uns mil e a partir desses mil que você gastou, você alinhou tudo e agora nos próximos 30 que você gastar, você vai fazer uma venda. Aí depois nos próximos 30 outra venda de novo. Mas entende que não foi os primeiros 30 que você gastou que fez com que você passasse a fazer uma venda a cada 30 reais investido? Se você não passa pelo tempo de aprendizado, de teste e de evolução, você também não vai viver a fase em que os resultados estão aparecendo de uma forma linda, né? De uma forma que realmente te dá muito lucro, que realmente te dá perspectiva de crescimento. Sexta paradinha para você prestar atenção e essa daqui eu vejo acontecer bastante, tá? É o seguinte, ignorar coisas que você percebe na sua estratégia, na sua estrutura, no teu produto, ignorar essas coisas que você percebe que não estão tão legais, pensando que o público também vai ignorar. Tem uma frase que eu aprendi sobre copywriting uma vez que eu nunca mais esqueci. Ela é a seguinte, cada objeção que você sabe que o seu cliente tem é uma oportunidade que você ganha de poder argumentar e aumentar a probabilidade de você vender. Cada objeção é uma oportunidade, desde que, é claro, desde que você ataque esta oportunidade. Mas, se você ignora aquela objeção, se você ignora aquele pensamento que você sente que o teu cliente vai ter quando vê o que você está utilizando, quando ele vê a tua estratégia, você fala, hum, acho que essa galera vai pensar isso daqui essa hora, hum, acho que a galera não vai ver isso aqui que eu estou colocando e vai achar amador. Hum, se eu tivesse no lugar do cliente e visse isso aqui que eu estou fazendo, eu não compraria não. Acho que você entendeu. E isso é muito comum, a gente ver no nosso projeto alguma coisa que liga um alerta, fala, nossa, eu preciso otimizar isso daqui, eu preciso falar sobre isso daqui, eu preciso tomar cuidado com isso daqui. Só que muitas vezes a gente ignora, pensando assim, ah, a pessoa que vê vai deixar passar batido isso aqui, ela não vai dar tanta moral, vai dar certo. Agora, pensando num grande player que você acompanha, se ele vê um erro, se ele vê algo acontecendo, você acha que ele ignora? Você acha que ele fala, ah, a pessoa vai, não vai levar tanto em consideração isso aqui não? Você acha que ele faz isso ou que ele resolve a parada antes de publicar, antes de mostrar para o mercado, antes de anunciar? Te garanto que resolve, resumindo, para de ver vídeo de venda rápida e vai aprender a aplicar uma estratégia de verdade. Se você produz conteúdo, não fica tentando só viralizar não, primeiro começa a ter consistência. Terceira coisa, até para copiar, você tem que saber o porquê que você está copiando. De nada adianta você copiar, que já é uma parada errada, já é uma parada de iniciante, mas mesmo se você estiver copiando e essa cópia não está te trazendo resultado, por que será? Se você não entender o porquê das coisas, você pode copiar a vida inteira. Você nunca vai ter o resultado de quem entende o porquê daquilo. Quarta coisa, você não tem toque de midas. Então, não é tudo que você fazer que vai acabar te trazendo um resultado super rápido. Não é porque você aplicou algo agora que daqui a 10 minutos vai estar chovendo de venda no seu celular. Marketing digital é muito poderoso, mas não é mágica. Às vezes parece que vocês estão procurando mágica. Não é um criativo que você fez, só que você fez com muita atenção que vai ser o teu criativo que vai virar o teu game. Quinta coisa, não existe essa de investir 10 reais e voltar mil, voltar 500 de uma vez, ou 30 e voltar 100. Antes de você conseguir acertar uma estratégia onde você investe um certo valor não tão alto assim e te volta um montante bem maior, antes de você conseguir acertar a mão nisso daqui, você vai ter que passar por um período onde você errou, descobriu o porquê aquele erro acabou sendo um erro. Depois, você não cometeu esses erros novamente e se você para de cometer os erros, só acaba sobrando o caminho certo. Então, os erros te levam ao acerto. E no acerto, aí sim, você pode investir pouco e voltar muito. Mas você querer já entrar de cara só no acerto sem passar por esse período e ficar só em busca disso, com certeza não vai fazer com que você chegue ao acerto. você vai na verdade é só continuar errando. Sexta coisa, para de ignorar as coisas que você sabe que tá errado, sabe que não tá legal, sabe que não tá bom e meio que fecha os olhos e segue fazendo na expectativa de que o teu público também vai fechar o olho, sabe? De que as pessoas não vão prestar atenção naquilo porque elas vão. Resumindo, galera, pelo amor de Deus, eu quero o bem de vocês, você sabe, mano. Se você chegou aqui agora, vai dar uma olhada nos outros vídeos do canal, é só conteúdo pauleira. Mas pelo amor de Deus, coloca no teu coração que você nunca vai ter resultado de gente grande de gente profissional agindo como um mero amador. E lembre-se que ser amador, ser iniciante ou ser profissional ou então estar em busca de ser profissional e em uma evolução para ser profissional não tem nada a ver com o tempo que você está no mercado ou o tempo que você já está aplicando algo. Você pode estar há três anos e continuar sendo amador ou você pode estar há uma semana e já estar totalmente no caminho de ser profissional. Então, alinha a sua trajetória aí para de fazer coisa de iniciante achando que o que faz de você um iniciante é o tempo que você está. Não é. Começa a agir como profissional que você vai ver o resultado bater na tua porta voando. Mas você também pode ignorar este vídeo achando que eu não estou falando algo legal para você neste momento e que você pode seguir fazendo as coisas de iniciante que ninguém vai perceber e no final das contas você vai ganhar dinheiro, né? e no final das contas